e aí elite clássicos tudo beleza com vocês eu sou eu estou de volta aqui na era com o mega man legendes antes de mais nada deixa só aumentar um pouquinho o volume do game que está um pouquinho baixo acho que assim tá bom ok agora dá uma melhorada né é isso aí bom vamos continuar jogando aqui meus caros vamos falar com a roll e aí mega man onde você conseguiu essa caixinha de músicas porque você ganhou num prêmio de uma corrida mandou bem eu queria ganhar pra você a mega man eu não sei o que dizer obrigada ok a mais alguma coisa não é eu tinha feito aquele mini game de corrida no vídeo anterior foi bem difícil mas eu consegui e aí tem que realmente não deu em nada então tá vamos fazer o seguinte pessoal vamos então para as próximas danos né para onde eu tenho que ir se bem que antes de ir para a próxima dano eu vou fazer o seguinte e mais uma coisinha que eu posso estar fazendo aqui vamos lá vamos entrar aqui nesse hospital depois de um certo momento vai aparecer uma garotinha aqui e a gente pode fazer amizade com ela e a gente vai ajudar ela a sair da cadeira de rodas são vocês de outra isla? eu desejo que eu pudesse ir para lugares também mas você espera e veja uma vez que a minha perda fica melhor eu vou ir a toda hora a professora me diz que se eu continuar trabalhando com a reabilitação minha perda vai ficar melhor em nenhum tempo por que você não vire para minha sala alguma vez e me contar histórias sobre onde você está eu vou falar com essa enfermeira aqui você veio visitar ira ela está no quarto 305 vou usar a porta à sua direita ir essa menininha aí eu vou falar com a doutora aqui enfermeira uma das minhas pacientes essa adorava garotinha mas ela está muito doente ela perdeu a habilidade de andar se nós apenas tivéssemos algum equipamento mais moderno aqui nós provavelmente poderíamos curá-la mas eu desejo que haveria haveria alguma coisa que eu pudesse fazer né desejo que poderia que podia fazer alguma coisa para ela a metropa lei todo ok pra ajudar essa menina a gente vai precisar falar com a prefeita agora e fazer uma doação lá pra pra comprar um tal equipamento vai custar 10 mil eu acho vamos lá vamos para acho que é city hall vamos lá pra cá a gente faz essa doação para prefeita amélia vamos ver nada só vim ver você ou amizade equipamento do hospital né estive esperando para melhorar o equipamento do hospital com os modelos mais atualizados já faz algum tempo mas para fazer isso precisamos de 15 mil não era 10 mil eu lembrava que era 10 mil não eu posso pagar vai ora obrigado amegame muito obrigado ok tendo feito isso a menininha lá vai estar curada é imediatamente que bom né e isso é uma coisa boa então vamos voltar a carregar aqui suporte up down bem vamos voltar para hospital e aí eu tenho que fazer o registro esse jogo é cheio de bureaucracy e aí vamos lá mega-man olha olha eu posso andar de novo a professora me disse que você achou uma máquina que fixa a minha perna eu não sei se é para adorar para o museu ou se é para entregar para a rua deixa eu só abrir o menu aqui eu não lembro para que esse item serve é é é um diamante para energia então é para a rua assim para ela desenvolver alguma coisa com isso vamos ver o que ela pode fazer por mim lá vai mega-man a gatlin part e a flowerpel foram usadas para fazer a buster part e gatlin gun com isso você pode disparar mais tiros de uma vez não só isso mas seu poder de fogo e alcance são melhorados e tá tudo em um pacote só é a mitralhadora é uma arma bem legalzinha até mas eu não vou utilizar ela porque eu vou te eu vou precisar da grand grenade agora para poder avançar na próxima dungeon então vamos para cardon forest acho que é onde está o flutter né é vamos sair aqui eu voltarei para o flutter e vamos para a próxima dungeon que só dá para ser acessada voando pelo flutter vamos lá deixa eu ver como é que está minhas buster partes eu vou precisar de alcance em depois que eu reali aqui esse aqui tá bom buster unit gatlin gun omni unit laser talvez eu eu vou me adaptando quando eu precisar disso mas por enquanto não é vamos fazer a dungeon primeiro ah tá tocando uma musiquinha diferente aqui é a musiquinha da caixinha de música que eu entreguei para para a row vamos para o sub gate você quer ir para o sub gate em close the road sim vamo lá vamos lá bruxa e e e e e e A CIDADE NO BRASIL Ok, eu tinha mutado o microfone aqui só pra poder aumentar o volume do jogo Ok, então, eu não falei com o Dent, eu acho que eu já tô com a munição Xen, não tem problema não Então vamos lá, vamos para as ruínas A coisa vai ficar séria, amigos Vamos lá, eu só quero visitar esse lugar aqui apenas uma única vez, então Vou me certificar de completar o mapa aqui Me certificar também de que eu peguei todos os itens Eu nunca vi um site como esse antes Tem um grande pit no meio e eu não consigo conseguir ler de dentro Por que? Eu perguntei o que poderia estar lá Mega Man, você está bem? Você pode ver uma porta em algum lugar? Em duas portas Eu não lembro qual é que eu preciso entrar primeiro, mas vamos entrar pra aqui, né? Eu não consigo conseguir ler de dentro da sala, Mega Man Minha monitor está completamente fechado Vê uma olhada e deixe-me saber o que você vê F***, sim É a minha impressão que o poder está naquela sala Você pode ver um botão em algum lugar? Eu não vejo botões, mas há alguma escrita aqui Vamos ver... Vamos ver... É... OPERATIONS ROOM 2 EMERGENCY SYSTEM ACTIVATION REQUIRES DIRECT PASSWORD INPUT FROM EDEN OR THE INSERTION OF 3 LEVEL 2 OR HIGHER PROTOTYPE ANTHRO UNIT ID CARDS OPERATIONS PROTOTYPE ANTHRO UNIT PROTOTYPE ANTHRO UNIT? Eu nunca ouvi disso antes Bem, qualquer coisa que seja, você precisa de três cartas de ID, certo? Se for sorte, você poderá encontrar elas dentro Eu sou curioso Tá beleza então, então... Vamos para cá? A gente precisa reinstalar a energia desse local Apesar das portas estarem funcionando, né? Tá, vamos ver... A gente tem muitas portas aqui Não vamos entrar em uma de cada vez Porque eu não me lembro muito De como é que se faz as coisas aqui nessa área Deixa eu ver... ver guidance unit guidance unit que porcaria é essa? vamos ver ah é minicomputador com capacidade uma inteligência artificial com capacidade de perseguição de não é de perseguição sim de o que eu posso dizer é como se fosse mira automática isso aqui é pra fazer um item muito interessante chamado o lança mísseis é o teleguiado isso, teleguiado lembrei a palavra e esse lança mísseis ele é uma arma muito importante pra usar pelo resto do jogo assim é muito bom sendo sincero com vocês é uma arma muito boa vamos ver se eu completo algumas áreas aqui deixa eu ver e aqui tem um buraco no chão não sei se eu devo descer aqui agora acho que não vou continuar explorando aqui vocês respawnaram? então quero ver o que tem nessa sala aqui primeiro então olha eu posso acertar o inimigo atrás da porta já que a e ele também consegue me acertar o modelo dele fica prendendo na porta ali né tá atravessando um pouquinho a hitbox tem um buraquinho aqui vamos ver o que tem tele lens tele 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 lens eu não fiz essa piada eu fiz aliás eu acho que o volume do jogo tá sobressaindo um pouco a minha voz por algum motivo eu vou abaixar só um tiquinho tá bom é porque eu tô falando baixo também eu não tô podendo falar alto tá era sair isso aqui que tinha aqui então tá bom vamos sair daqui deixa eu ver o mapa ah vamos entrar aqui né vamos descer aqui tá eu conheço essa sala a propósito eu já não tem por aqui perto buraquinho aqui tem que ficar esperto nesses pilares aqui porque sempre tem buraquinho quase sempre tem as vezes é dinheiro se tem alguma coisa pra cá não esses inimigos com armadura eles são meio chatinhos porque eles defendem né eles são meio chatinhos eles são meus tiros antigo e bel é um sino antigo né isso vai servir alguma coisa acho que é pra doar pro museu id card você encontrou algo mega man eu acho que eu encontrei meu ID card bom eu vou voltar para aquele controle uma vez que eu encontre o outro ok nessa dungeon eu precisei encontrar três cartões né pra ativar aquele aquela sala de controle como que ele tá defendendo só tá atacando por trás estranho essa hitbox é meio maluca eu sei que você pode levantar eles no Mega Man Legends 2 eu não lembro nesse levantar eles é no 2 mesmo porque não não dá pra fazer isso levantar as coisas au au você pode dar uma bicuda neles se você quiser tem umas portas aqui ainda não terminei de explorar essa área eu já estive aqui em cima é onde eu peguei eu peguei alguma coisa ali foi o item de sistema de teleguiado eita o bicho eita como assim mano como ai isso aqui tá dropando dinheirinho dinheirinho legal o o dinheiro peraí tô dando uma volta completa nessa área só pra ver se eu não deixei nada pra trás realmente tá tudo certo já mexi naquele buraquinho com certeza tá muito na cara que eu mexi nele tá vamos entrar nessas portas aqui então uou aqui esse inimigo ele só apareceu na primeira dungeon né não logo no começo do jogo agora Parece que tem uma janela falsa ou algo. Provavelmente tem um quarto secreto lá. Parece que o poder está lá também. Talvez você possa encontrar o generator em algum lugar. Oh! Que susto. O bichinho bem na minha frente. Nem tive tempo de reação. Tá. Ah! Essa parte. Vamos ver o que temos aqui. Target Sensor. Ok. Vou levar esses itens todos pra Rural depois. Que eu estou pegando. Menos o Antique Rebel, né? Que é pro museu. Tenho quase certeza que é pro museu. Deixa eu ver. Tem uma porta aqui. Não sei se eu devia entrar aqui primeiro. Vamos tentar. Hum. Isso está conectado a ruínas subterrâneas da ilha. Eu não lembrava disso. Vejamos. Tem essa porcaria desse muro aqui que eu não consigo quebrar. Nem que é a Grande Granada. É, algumas pessoas acham que dá pra quebrar esse muro com a Grande Granada. Não, 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 não. Só dá pra quebrar com a Broca. Já desmistificando esse... Esse fato. Se vocês verem um comentário desse na internet, não é verdade, ó. Tá, um livro antigo. Veja lá o que for isso. Vou levar pra Row. Tá, então vamos voltar por aqui. Isso aqui tá conectado. Ah, já sei que parte é essa. Quando eu tiver a Broca eu vou poder explorar um pedacinho ali que eu não explorei. Tem um tesouro lá. É... Porém a Broca a gente só vai encontrar na última dungeon do jogo. É... Essa é a penúltima. Então a gente já tá quase zerando o jogo, né? É, pois é. O jogo não é muito longo quando você sabe o que tem que fazer. É claro que tem muitos extras pra eu fazer ainda. Outra é de card. Ok. Ali tem um gerador. É... Isso parece que é o gerador que você está procurando. Você pode pegar ele para trabalhar? Ah, certo! Você deve estar capaz de pegar o gerador para trabalhar agora. O elevador? Elevador... Qual era o elevador? Ah, sei que elevador que não tava funcionando. Tá, vou completar essas áreas aqui. Ah! Tem uma área que em cima eu não alcanço. Mesmo com o meu pulo alto. Eu vou alcançar ela por... Outra área, né? Tá, vamos voltar então. Agora que tem energia... Eu posso não só ativar o elevador quando... Como também o painel principal lá. Só que eu preciso de cartões, né? Eu tenho dois, eu preciso de mais um. Oh! Ah, era onde? Era aqui? Espera aí, esses bichos voltaram... Ah... Eu vou ter que abrir um buraco no teto de novo. Se você não tiver munição, você tá lascado. Eu tenho que derrotar eles. Para não me atrapalhar. Já estão atrapalhando. Uma outra coisa, se você não tiver grande grenade... Ah... Eu acho que você pode destruir aquilo com... Com lança-missos também. Você tem que voltar pro Arola e pedir pra que ela faça, né? O item em questão. Mega Man, eu estou vendo algo engraçado no meu monitor. Parece que tem uma ponte falsa ou algo. Provavelmente tem um quarto secreto lá. E aí... Ei Mega Man. Você nunca se perguntou de onde os Reaverbots vêm? Quer dizer, quem os fez e por que? Você sabe, nós fazemos gigantes em todo lugar, mas... É certo? É quase como se sentir. Mega Man! Eu estou pegando três Reaverbots perto perto. Cuidado! Na hora, um cai. Aliás, esse ataque de chamas dele é muito perigoso. Causa muito dano. Uh! E esse aqui foi esperto, hein? Que me prendeu. Que me prendeu aqui no cantinho. Oh, amizade. Eu quero dinheiro! Quero dinheiro! Quero dinheiro! Isso que dá-se ganancioso. Eu não estou pegando mais Reaverbots, Reaverbots. Eu acho que está seguro. Ah, ok. Completando as partes do mapa aqui, porque eu gosto. Dois! 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 Tá, aqui é aquela parte de cima, né? Eu falei que tem um girador e tal, você pode cair. É... É de card. Beleza. Esse é o último cartão, então. Eu acho que eu já peguei tudo nessa dungeon. Eu sempre posso voltar aqui quando eu quiser, caso... Esqueçam de alguma coisa. Dois! 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 eu posso pegar esse caminho aqui tem não não sobrou mais nada para pegar nessa dança eu posso ir embora mesmo eu tô meio preocupado para eu ter deixado algo para trás mas não eu acredito que não era aqui a saída era aqui que eu tinha que ativar alguma coisa checando cartões de identificação unidade de protótipo antro confirmado identificação né sistema de emergência ativado isso é isso quando eu estou dentro da porta nós devemos poder descobrir por que o reaver bot está ativado assim mas como eu posso ler essas letras de antiga letras A CIDADE NO BRASIL OK, e? Liberamos aí a última dungeon do jogo Esse local que apareceu na cutscene Já dava pra gente chegar até lá Mas eu não fui até lá Porque eu não tinha muita coisa pra fazer lá A não ser adotar gatos É, pois é Então, vamos sair Essa dungeon está concluída Bom, estamos voltando Flutter Ok Ahn Row, né? Lá com o Data aqui pra me curar Vamos falar com a Row Ele sabe quando você quiser voltar pra floresta de cada Vamos pra RD Room Ok Rapidamente Ahn Row, vamos conversar Eu não sei Eu tenho um mau pressentimento sobre isso Mega Man Como se a gente Estivesse nos envolvendo Em algo que é melhor Deixar quieto Tudo vai ficar bem Não é Mega Man? Bom Ou vai ser a gente Ou vai ser os piratas Que vai descobrir O que vai acontecer É melhor que seja a gente Porque se tiver nas mãos deles Nunca se sabe, né? Ahn Item Development Ok Aqui vai Mega Man Aqui está A Guidance Unit foi usada pra fazer Active Buster Ahn Ok Atira missões Teleguiadas Que vão perseguir o inimigo mais próximo Há muitos encantamentos Encantamentos Melhorias que eu posso fazer Pra Melhorá-lo Dependendo de como você escolher Melhorá-lo Pode se tornar a sua arma mais poderosa Ok Target Sensor e a Tele Lens Foram usados Pra fazer o Snipe Scope Ah, você vai gostar disso Mega Man Isso aumenta o seu alcance O mais longe que pode Com isso você será capaz De derrotar a Riverbots Antes que eles Vem Vejam você Vindo Ok Isso é legal Eu gosto da Active Buster Como sub weapon Vamos equipá-la Quanto custa pra melhorá-la? Poder de fogo 30 mil Munição 5 mil Alcance 20 mil Nossa Rapid Special 5 mil Special Aumenta a capacidade de Perseguição Vamos aumentar isso aqui Vamos lá Pra level 2 Pô, ficou mais caro agora Rapid também Eu nunca fiz upgrade em armas Isso daqui Eu vou juntar um pouquinho De dinheiro Pra aumentar o poder de fogo Eu vou botar essa arma aqui No máximo Porque é ela que eu vou utilizar Pro resto do jogo Ela já tá selecionada? Já Então é isso Eu vou parando por aqui Pessoal Porque a partir do momento Que eu saí da Dessa área aqui Vamos Tem encrencas no meio do ar Vamos ver Então eu vou parando por aqui Pessoal Espero que vocês tenham gostado A gente se vê aí Numa próxima oportunidade O meu canal Vai estar na descrição Então Quem tiver afim De dar uma passada Lá no meu canal Se inscrever Assista meus vídeos Eu agradeço Grandemente É isso aí pessoal A gente se vê Numa próxima sexta E Caso vocês Dêem uma passada No meu canal A gente tá lá Quase todo dia Beleza então Até mais pessoal Tchau tchau Fui